Estamos aqui no AMWC Brasil, o maior congresso de medicina estética do mundo, que tem essa versão no Brasil, trazendo a novidade do mercado mundial. Equipamento de laser híbrido Dual Glide. A junção de dois lasers no mesmo tratamento, uma tecnologia desenvolvida na Itália pela Deca Laser, e que comprova que nós no Brasil estamos na frente das tecnologias. Esse mesmo equipamento foi premiado no AMWC de Mônaco como o melhor equipamento do mundo. Então agora os médicos brasileiros podem oferecer para os seus pacientes, não mais um tratamento com um único laser, e sim um tratamento híbrido de duas tecnologias, que vai trabalhar a pele num conjunto perfeito, trazendo uma recuperação muito suave para o paciente e um resultado muito melhor. A tecnologia agora de trabalhar dois lasers no mesmo disparo, trouxe ao Dual Glide a maior tecnologia do mercado mundial para o Brasil.